Fala galera, Linker aqui mais uma vez, vamos continuarmos Final Fantasy 3 Então é isso aí, deixa eu baixar um pouco esse som, tá meio alto Pera, Final Fantasy 3? PC version PC version, versão de stream, eu nunca falo isso né, mas uma das minhas acabou de me avisar Enfim, vamos pro próximo lugar Tá, é só eu ir na diagonal Direto para lá Eu não vou visitar agora a vila dos magos por fazer que não vai valer muito a pena Eu não tenho ainda nem grana e nem magos pra poder colocar as outras magias E só uma errata né, eu cheguei a falar todas as magias do jogo lá no outro vídeo Não é bem todas as magias né As lendárias que você só consegue por meio de side quest você não tem aí, mas só que a maioria você tem As compráveis É, todas as compráveis, boa definição Matheus Desculpa, tive que dar um cortezinho rápido aqui, mas já voltei Vamos lá então entrar aqui no templo Ok, no templo do tempo, deixa eu dar uma olhadinha no meu equipamento Da hora que você nem dormiu nessa semana, sem vida Ah, verdade né, melhor eu fazer isso, senão eu vou me ferrar É, porque na outra gravação né, você se ferrou um pouquinho Sim, sim, já volto gente Ok, voltamos aqui então, agora dessa vez no máximo full power Só mostrando aqui ó, tô aqui com os black não sei das quantas Selenibol com um light arrows Tirei os dois boomerangues porque eu acho que aqui vai ser melhor ter Boomerangue chacrana Light arrows mesmo É, light rod e ice rod, legal É, fire rod, não, eu quero light rod Ah, aqui eu tenho Beleza, light rod e pode ser Light staff, não Pode ficar a run staff mesmo, ela casta a erase, isso é legal Erase Aqui eu tô com blood e ancient E diamond Vai ser muito bom, e diamond Ó a defesa dela E beleza, é isso aí Agora ela tá tangando mais que o arqueiro Ah, é verdade, deixa eu ver o negócio Eu tenho magia branca com o cavaleiro né, com a arefia É, o cure A arefia tem cure, beleza Que magia mais de nível 1 tem? É, é, sight E poison Ah, poison também seria bom colocar nela Ah não, dane-se Ah, vai que alguém pegar Eu tenho uma magia de nível 6, ó Eu tenho haste Que é, é bem legal inclusive, mas Cara, né Estorna também é muito boa Não, estorna é essencial Né, mas Porque petrificação nesse jogo, né Em várias do turn based aí Do Final Fantasy é hitkill Ter dois raise aqui é chato Cura Tem o 9 já Mas só o curinha já tá dando bastante restauração Então É 35 curinhas vão me ajudar bastante também Qualquer coisa também Nossa O arque tem muita magia, velho Nossa, ele tem 11 de cada uma Como assim? Nossa, mano Tem 11 hyper 11 hetra Então tipo assim Não tô com tanto problema aqui Só vou ter problema se eu pegar uns inimigos meio fortes, né No caso, o Behemoth Beleza Aqui seria interessante você ter um ladrão Mas tendo 99 chaves Sabe quanto cada uma? É 10 100 Alguma coisa assim É bem barato, cara Eu já me enchi de chave pra não ter problema Beleza Bauzinho Bauzinho É Diamond Ah, já tem Eu comprei Diamond De onde que eu comprei Diamond mesmo? Você não comprou? Você ganha na Ultra Dungeon Ah, é verdade Na Ultra Dungeon eu comprei Eu ganhei Da hora você compra coisa na Dungeon É Então, ou seja Eu Né Fui lá e já tenho itens daqui É Tá Três inimigos que são fracos a raio Eu não vou usar Barrage Porque eu não quero gastar muito minhas flechas Eu vou tentar mandar Spark, né Vai que dá certo Vai que dá É Lightiroda E vão atacar o mesmo que a gente fez Se der tudo certo Eu mato os três no primeiro turno Tô Caraca, velho Lanif Eu amo você Inclusive até falaram Eu não respondi o vídeo anterior Desculpa aí, galera É Mas o pessoal tava falando Parece que o O Ah, deu mais de embast Se funcionar Se funcionar vai ser legal É O pessoal tava até comentando Que o O arco não tá com arco, né Ele tá com lança-mísseis Porque é muito louco Ah, boa Paralisou o que tava fraco já, né Que já vai morrer Mas tá bom Da próxima vez eu uso Dois Eu vou dar guard Que eu não preciso gastar meus flechas Vou usar Light rod Cara, você eu vou dar uma curinha Porque Você tá meio fraquinho Ingles Ah, você tomou uma na cara Tomei uma direto na boca, né Então Fiquei meio debilitado Debitado Tá bom, vamos lá Curinha Cura 200, ó Legal Tá 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 saudável Cajadão de raio Cajadão de raio E agora bate, Réfia Pá 900 de dano Ah, mano Cada vez que ela bate Dá menos dano Como assim? E beleza 1900 de 2000 de XP Arc Level Up E Ingles Job Level Up Beleza Vamos nessa, então Arc Level Up Igual Mais Summons Yeah É Mais Summons, cara Beleza Vamos dar uma avançada Segunda porta Não, pera O que tem na porta número 1 O que tem na porta número 2 Cadê as chaves? Chaves, 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 chaves Isso, 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 chaves É lá embaixo Chaves Todos atentos falando pra você Easy, easy Easy, easy, easy Eu tô falando errado, né? Porque não deve ser assim que canta Mas Beleza Da a mão Bracers Isso eu não tinha Será? Isso eu acho que eu não tinha Eu acho Não, não serve pra você Serve pra você Eu vou dar pro Pro Essa aqui O Rony Protege contra o status Ah, eu tinha 2, na verdade Ah, é verdade Eu coloquei pra proteger contra o status Mas eu acho que Vou priorizar um pouco mais a defesa É, na última vez Eu acho que ninguém usei status É, ninguém tá usando status em mim Então eu acho que eu prefiro colocar Diamond Bracers Pra ter mais defesa Porque é mago Por causa que eu acabei de tomar 300 de dano aqui Então, né? Nossa, e 2 de defesa Vai ajudar muito Eu não... Ah, eu não reestoquei poção, né? Ah, grande Poderia usar agora um pouquinho Não, então É que agora Ia servir bastante Ter um pouco de poção, né? Principalmente pro... Pra poupar Mana É, mas vamos lá Prontos Nossa Até que cura bastante É, até a Reca tá ficando bem Cara É, não... É, é, é É, é Só é, só é Tá, vamos continuar com o mesmo esquema Ah, isso aí vai ser fácil É, eu não preciso nem gastar Summon Nem nada É só usar as rods mesmo E bater Sem grandes problemas Poupoupou, já leva um? Cara, o Ark ele é rápido E ele causa Quilos retombantes de dano É, tipo ninja Nos Farahons & Tactics da vida Você chega no cara Poupou, morreu Olha, mano Valeu, Ingus Num hit só, cara Melhor coisa Nossa, eu ainda lembro Aquele episódio De Farahons & Tactics Que você gravou Que a missão Você terminou em um turno Porque O Hanza só deu uma Ah, é Ele tava de ninja Eu acho É, ele só deu uma Poupou, morreu Ele matou o cara Com um hit só, cara Ah, não Pegatec Com um dragão azul Meu Deus Meu Deus Vai tomar um ice Na cara Isso vai ser muito ruim Ó, mano O Hanza O Hanza O Hanza Tomou 400 É Na linha de frente Então Na de trás Cara, eu vou dar Eu vou dar hyper logo Porque, nossa Esse inimigo é muito chato É, nunca viu na vida É muito chato Não, eu vi sim, caramba Eu enfrentei ele lá Na outra dungeon Teve? É, eu vou efetar É verdade Eu acho melhor lançar retra E eu vou mandar Ledhod E eu vou ter que jogar você Pra linha de frente Senão você não vai dar dano nenhum Você tá na de trás? Ah, é Me pegou por trás, cara Esqueci Boa amizade Boa amizade Ah, morreu Ah, tá Ok Tá, não era tão forte Assim quanto eu pensava Só foi duas flashes Se tivesse dado um ataque normal Eu matava Meu Deus É, gasto à toa Ah, cara Sei lá Dragão, né Então você já fica Meio intimidado E tal Mas no Farfão Z5 No 5 você acha Dragão, você corre No 5 você Nossa Você faz de tudo Pra não enfrentar A não ser que você tenha Algum Beastmaster Contra, ué Beastmaster Daí o dragão Ah, contra o negócio Mais salvado do 5 Daí Beastmaster Vira um lagartinho Ah, você de novo Tá, eu só vou dar um ataque É tipo o zombie dragon Pior dragon no jogo Você toma um zombie Na equipe inteira Nossa, mano Aquele zombie dragon Você tem que ter um pouco De sorte Pra enfrentar ele Ou o zombie stage Você pode estar Com um level alto, mano E você mesmo assim Toma pra ele É muito chato Ok, beleza E olha que ele não Tá dando tanto XP Você viu 1500 XP Aqueles dois cavalos marinhos Tá dando mais Dois cavalos marinhos Não Um cavarão Um cavarão Um cavarão Um cavarão Um cavarão Um cavarão Será que dá pra entrar Com aquela cachorrinha? Ah, deve dar nada Eu tô vendo lá Danada 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 Ah Ah Vem, ordinar Tá bom Vamos lá Light rod Light rod Não Anistaff, não Nossa Eu ia apagar o inimigo Da assistência Não, esse erase Eu acho que é dispel Entendeu? Não é o erase Que você viu lá no FF6 No FF6 O cara sobe Tá bom 1500 de dano Quase que matou Ele tem 1600 de vida Eu acho Tô Porque o O Ingus tinha conseguido Fechar ele Com uma Uma rod Só Da outra vez Ah, ele não atacou Ok Ok Eu não vou reclamar Eu só vou continuar Minha vida Feliz Ah, velho Calma 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 Light Vai Light rod Light Light Ah, o controle bugou Ai, cara Meu Deus Como isso acontece Desconecta e conecta Não, não É Quando acontece isso Eu tenho que Fazer uns negócios Velho Ai, ai, ai Ah, desconecta e conecta Pronto Aí, pronto Resetou Aí, consegui Como assim É normal É do jogo Na verdade Não é do controle É do jogo Eu não sei por que Ele faz isso Eu não sei por que Cara, você sabe por que Tanto é do jogo Que esse controle é novo Tá Eu comprei outro Pra poder jogar Com meu irmão Se bem que Se bem que o outro Tá morrendo O outro tá morrendo Eu vou ter que comprar Outro de qualquer jeito Mas tem problema Não é tão caro assim Dá pra achar barato No mercado livre Pessoal, comprem Controles de Xbox No mercado livre Vocês conseguem Por 30 reais E dura muito tempo É muito bom Pelo menos O outro durou O outro durou 2 anos Isso foi sensacional É, beleza Se bem que Ao longo do tempo Ele começou a dar problema Ah, não Nos gatilhos Nos botões Normal, cara Tipo assim Os LR da vida É um controle imortal Beleza Defender E agora Agora é a escolha Tá bom Vamos lá Oh, ainda Tô jogando Bind of Isaac Prefiro Defender Porque Defender Casta Protect Dá Defender Janssen O problema É que Essa 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 Bloodsword Tá ficando meio defasada Ah, lembrei Porque o bicho Não atacou Quando você bateu Deve ter dado Paralyze Provavelmente Verdade E agora Paralisar Ou Lifesteal Paralisa Paralisa Você quase não tá usando Esse Lifesteal Cara Vai, vai Eu vou de paralisia Mas É que o Lifesteal Tava me ajudando Bastante Falar a verdade Tava, nossa Me ajudando demais Ah, vamos cortar a batalhinha Beleza Mais uma batalha concluída Essa não teve tantos problemas Ganhei 1720 de XP Ah, os outros inimigos Da outra caverna Dá 4 mil Cada batalhinha Foi aqui que eu me ferrei É, e parece um BR-mó Aqui parece um BR-mó Cara Que não dava pra fugir E ele tinha uma vida Absurdamente alta Então Ele tá pega Você começou a Mandar drift Então Vamos ver Ah, você Acho que nesse andar Ele começa a aparecer Frequentemente Por quê? Ah, eu vou correr Porque eu não vou enfrentar você Você acabou de falar Que não dá pra correr? Eu não lembro na verdade Dava pra correr? Não sei Na FF4 não dá Cara Ele não tem Música de chefe Eu vou dar Chocobô E torcer pra fugir Enquanto isso bate nele É, enquanto isso Eu vou continuar batendo Vamos torcer pra eu paralisar Com a FF4 Fazer alguma coisa Fazer alguma coisa Na verdade Seria interessante Eu usar Castile Protect Nos magos Porque esse bicho Vai demorar É, e dá Que ele Estão 600 Por ano É Ele é muito forte Tem, tem, tem Tem, tem, tem Ó, apenas alguém Que dá dano Ó lá Bateu Deu 300 de dano Ó que legal É, dá 2 hit Isso é muito chato Beleza Chocobo Dash Vamos correr disso aqui Chega lá da fel Não, não tem como Valeu Obrigado Agradeço Deveras Pela fuga Pra quem tava dizendo Que Ninguém na verdade Diz isso Mas eu vou continuar Repetindo isso Pra mim mesmo, né O Evoker Não é inútil Ele me ajudou Agora Por exemplo A correr Tá, mais uma porta fechada Vamos colocar então Uma Magic Key Eu tenho certeza Que eu esqueci Alguma passagem Lá daquele lado E eu vou ter que voltar Lá depois Ou não Vai que tu é inútil Não, eu vou voltar Lá depois Não é tão longe assim Caraca Eu acho que eu já cheguei É, acho que não era Tão comprido assim Nossa, mano O maior problema mesmo É o bem remoto É Ah, nem apareceu Os leão, mano É Ah, não Obrigado, Matheus Foi esse meio que me matou Da outra vez, tá Só pra deixar avisado É porque eles o Thunder Cara, Retra Ah, não Só foi falar Apareceu Cara, eu vou sofrer muito Não, deixa eu já pegar E mandar Defender Mano Se for que nem EFF4 EFF5 Ah, não EFF6 Eles não tem muita vida Pelo menos esse é bom Chega uma Cada um Pronto Beleza Nossa, que inimigo difícil Linker Não, cara Eles usam Thunder Thunder tira muito dano Então É Manda Barrage Ela tá valendo um pouco E Thunder foi uma habilidade Que foi muito upada Nesse jogo Na FF3 Como não era tão roubada Ah, eles acharam mais forte ainda Eles são os filhos da mãe mesmo Ó, consegui a loot já Legal É um banjo É, beleza A arpa de Noé A lendária A arpa selada A lendária A lendária A lendária A lendária A arpa selada Através do tempo Comece a Ecoar Um som silencioso Que chega aos fundos Do seu As profundezas Do seu coração Aos fundos Do seu coração Tá certo Olha que música animada Isso chega Nas profundezas Do coração Ó, pena Que eu não tô escutando Cês não me Cês não estão me vendo Mas eu tô dançando Entre aspas Porque eu tô de fone, né, gente Então não tem como o Matheus ouvir Obteve a arpa de Noé Mas depois você vai ouvir, Matheus É, é, tipo É uma música muito dançante Ah, samba de amigo, mano É, tá bom Agora se eu ficar na merda Eu posso sair daqui Facilmente Teleporte É, beleza Vamos lá, mais uma chave aqui Qual episódio vai ser Só esse dungeon? Pou? Acabou? Cara, acho que eu vou acordar O nem nesse episódio ainda Se eu não acordar Nem se eu falo não posso Diamond Shield Ah, isso que é Hero Ah, dane-se Então, eu tenho O Aegis, na verdade O Hero é velho Hero é lá da época Eita, agora meu dragon Boladão, velho Cara, isso aqui é o mesmo É o mesmo Mod do Mod não Isso é o mesmo modelo 3D Do Bahamut Só mudou a textura A Shiryu, mano Então, tipo assim Eu admito que ele seja Forte Ah, cara Você vai correr Não, eu tô mandando Retro nele Cara Vou mandar aquele Protect maroto No Inglis Que eu sei como O Shiryu, mano Ou não Quer ver que ele vai morrer Não, dois mil de dano Olha, ele tem bracinho Então, ele é dragão mesmo É, ele não é um Ivern É Ele tem bracinhos Então, ele As asas Elas não se sustentam Com os músculos dos braços Ou seja Olha Eu dei um Protect Eita, pegou Zoflame Meu Deus Ah, ok Deu dano Agora eu queria que fosse Highlight Bate neles Manda Aquele firaga Chega lá Ele cura com fogo Não, foi dano Ah, deu um dano Da hora Mano, Barrage de novo Barrage Vai, dá retro de novo Eu quero cura Cura todo mundo Cura Eu acho que eu tô pronto Baixa na cara dele Barragem Acabei aí Falando um pouco mais cedo 3k de dano E ele não morre Meu Deus Aguenta Boa Cura Cura Literalmente Ah, não vai dar muita cura Mas Ó, mano Vamos 400, beleza Ah, Hellfire não É a primeira vez que eu tô pedindo Pra sair ele lá E a gente tá sendo Hellfire Vamos fingir que esse daí É o boss da dungeon É, vamos fingir que esse é o boss da dungeon Porque não teve boss até agora Meu Deus Tá tão forte quanto o Aí, beleza Morreu Morreu Ai Cada XP é 10 mil Caraca, 9 mil de go... 1.800 de XP Sério? Ah, o banco deu dinheirão Sério que deu 1.800 de XP Esse dragão? Ah, mas deu um dinheiro da hora Não importa, mano Ah Beleza Pelo menos eu me curei Nem pra dar um lootzinho Um itemzinho especial Tá Vai, não foi tão difícil assim Foi Ah, dura aquele flame, mano Aquele flame foi Foi bruto Mas beleza Agora só falta ver aquele último item lá Não vai ser dragão, né Vai ser... Ah, você Ah, nossa Nossa, legal Não, não vou nem gastar minhas flechas Licença Você não merece as minhas flechas Poderosas Só vai tomar uma na cara Mano, da onde é esse inimigo, mano? Tipo, você tá num templo Embaixo da água E aparece um inimigo voador Como assim? Uma arpia Todos eles têm a afinidade de não ser fracos De serem relativamente fracos a raio Ou não, né Porque eu tô tendo 700 de dano Destan Como assim? Confuso? Caramba Olha, de repente Se tornou interessante usar o Laner Eu acho que eu subestimei um pouquinho esse inimigo Saiu batendo em você mesmo, quer ver? Ai, 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 ai Ah, crítico 800 Não deu um tanto dano Tá bom Morre logo, cara Não toma Acorda Seu trouxa Dois de dano da hora Beleza, serviu pra acordar Tem um Beleza Dá o loot, dá o loot Ok, isso Nossa, tem 600 de dano É, não, ele não é forte, né Se eu tivesse dado o Laner Desde o começo Não teria obtido problema É, você que subestimou ele Esse daí não pode, não É, nunca mais vou subestimar inimigos Eu vou meter Violência mesmo Violência 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 é a resposta Para todos os seus problemas Beleza Não é pra esquerda, não? É Ai Não, é ele Você veio É aqui, ó Foi esse lugar que faltou Você não foi? Não, eu não vim aqui Nossa, mas que burro Eu falei que eu não tinha vindo aqui Que eu tinha que ter vindo depois Ae, beleza Vai ter um item inútil, quer ver? Diamond Mail Então, é o que eu disse Então, né Eu tenho Diamond Mail já, né Já, você tem full diamante Eu tenho set full diamante Legal Diamante Não pode usar Isso mesmo Beleza, vamos sair daqui então Tem escape, né Tem o teleporte Boa Pode, diamante Beleza Tchau, mundo cruel Tchau, mundo cruel Olá, superfície Cadê a caverna da Onei? Fica em um desses rios aqui Em um desses... Eroo É um desses rios Eu sei disso Esse aqui Eroo 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 Ah, ali embaixo É aqui Beleza Não ficava nem o rio no final Pode ficar um videozinho um pouco mais comprido, né Vamos logo acordar o Ney É Vamos lá Tem nóia O Ney Shrine O templo é uma pedra É Musiquinha Tem um papagaio que escreveu o Ney É o papagaio da Onei A harpa de Onei começa a tocar O seu timbre diz chegar ao mundo dos sonhos e eu não consegui ler o resto Droga Demorei pra ler Ah, mano, aquele ataque no Pokémon, mano E ao Você conseguiu, você conseguiu Eu nem ia acordar Por que que todo papagaio a gente fala assim, né Eu não sei Ah Tem um sino na cabeça, como assim É bem isso Meu Ai, meu Deus Vocês me acordaram Papagaio No meu ombro Agora Não, Nard, você desdoblou bem errado Vocês me acordaram? Ela falou Eu dormi bem Ah, eu dormi bem, é verdade Ué, mano, vocês me acordaram? É onde você tem um alvo aí, que é ali Ai, madame É, se pendurou no nada E some Papagaio sumiu Hum Eu preciso Eu Não, vocês vão estar falando do papagaio Hum Eu preciso trabalhar nesses Limbs é músculo, sei lá É, eu não sei o que é Alguma parte do corpo aí Vai, mano O papagaio fundiu na Oney, mano Caraca Deve ter pouco a voz da Oney Oney Guardiã do mundo dos sonhos A seus serviços O mundo dos sonhos foi um lugar tão Mas eu acho que eu esqueci de quão Entusiasmante é o mundo real É melhor trocar a palavra O mundo real poderia ser Essa palavra sempre dá problema pra traduzir, né? E quanto a você Dog me disse A você em meus sonhos Nós temos que pegar a Invencible, não é? É, esse navio irá levar vocês até as montanhas mais altas Então As ruínas antigas do norte estão esperando vocês, né? Vamos Espera um segundo Adoro a cara do Lore O que? Jovenzinho O que foi, jovenzinho? Está embaraçado em caminhar por aí com uma velha Embaraçado Como eu? Você está grávida aí, embaraçada É inglês, não é? Não, 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 madame Nada disso Então pare de ficar falando e vamos logo Ô, mano, parece o FF5 aí, mano O Guido O Neyce e a minha equipe é o Niga e Maga também A Arquimaga, né? Ela sabe fazer um monte de magias boladonas pra ajudar a gente Claro, louco Ah, eu já me esqueci Tome isso Conseguimos o Dente do Fogo Beleza, já temos três dentes Agora tem o Sorrisão Fogatti É quase isso É, de três dentes Aqui É, onde você consegui Ei, onde você conseguiu Você não tem tempo a perder Você não deve perder este dente Assim como os outros dois que você já tem São as únicas coisas capazes de passar pelas quatro estátuas que Shand criou Para guardar a entrada de sua torre Essa parte da torre do Shand é o final do game? Há um último dente O Dente da Terra E para consegui-lo Você primeiro precisa encontrar Invencible Vamos, rápido Beleza Beleza Então vamos nessa então Mas isso fica para o próximo episódio O próximo episódio O próximo episódio então Nós temos que ir até as ruínas do norte Que para ser bem sincero Eu nem lembro onde é Dar aqui tipo Você resgata ali pra quê? Pra ela te falar Lá onde fica o negócio Ela não te dá negócio É, ela não sabe Ela não, ela me deu o Dente do Fogo Cara, isso já é uma grande ajuda E ela se uniu a minha equipe É, é aqui? É aqui? É o Pantano isso aí Deixa eu só lembrar se é aqui mesmo, né? Ah, opa Explora, explora É... Aqui, incêndio de ruínas É aqui mesmo É aqui Inclusive não dava pra vir aqui antes Porque tava bloqueado Eu lembro Ah mano, parece a pirâmide do FF5 Aquilo ali É meio isso Então é isso aí pessoal No próximo episódio então Nós vamos explorar os ruínos do norte Esse lugar vai ser chato Porque tem aqueles dark enemies de novo Que se multiplicam Então vai ser bem chatinho Mas nada que a gente não possa resolver Não é mesmo, Matheus? Então é isso Aqui é o Linker Vou ficando por aqui E tchau